E aí galera, tudo beleza? Hoje a gente vai discutir um pouquinho algumas coisas assim sobre o conceito de ser produtor musical em 2020. Esse é mais um Pensa Aí e eu sou o Alvin Monteiro e esse aqui é o canal da Ocia Centro Musical. Então antes da gente começar a discussão, já comentem aqui embaixo o que vocês acham que é um produtor em 2020, porque a gente gosta de ouvir a opinião de todo mundo. Bom galera, esse conceito é meio assim, conceito, né? Conceito, não importa tanto conceito, né? Mas muitas pessoas falam, ah, eu sou produtor. Aí o produtor, ele é o cara que está junto na turnê. Ele é o produtor, ele é o produtor, é o cara que esquematiza toda a pessoa, que esquematiza toda a questão estética e como é que vai se distribuir nas plataformas digitais. Enfim, você tem diversas configurações possíveis, né? De profissões completamente diferentes uma da outra, que a galera chama de produtor. E acima de tudo, tem uma certa polarização assim, né? Entre ser produtor e trabalhar criando, por exemplo, beats, né? Ser um beatmaker. E ser produtor musical, que você trabalha com várias coisas diferentes. E ser o produtor que é engenheiro de gravação. Enfim, existem muitas discussões, existem muitas discussões a respeito do que é o produtor ou não é o produtor. E eu não me importo muito com isso. Na verdade, todo mundo aqui pode ser chamado sim de produtor, isso não é um problema. Agora, é legal a gente especificar um pouquinho mais, só para poder entender melhor quando a gente se comunica. Então, quando a gente diz assim, ah, esse aqui é um beatmaker, quer dizer que o cara é um compositor ou um arranjador. Ele para, ele cria as ideias, ele que está inventando ali a música. Então, isso não é menos importante do que, sei lá, um produtor que é só engenheiro e grava bandas de rock. Não tem nenhuma importância ficar discutindo esse tipo de assunto. Na verdade, a grande questão aqui é que todo mundo está criando música, desenvolvendo música da forma que sabe fazer e que tem acesso. E também a estética, né? Buscando a estética que quer. Porque muitas vezes o cara até sabe gravar, mas ele prefere ali estar produzindo no Fruit Loops. E quem liga? Então, não importa se você faz música no Fruit Loops ou se você é engenheiro de gravação e tem uma Nive, né? E você grava bandas e coisas. Não faz diferença. Pensa, às vezes você pode trabalhar de um jeito ou de outro. Eu mesmo, sou um produtor que trabalha de um monte de jeito diferente. Eu pego, vou para um estúdio com um monte de periférico analógico, gravo todo mundo lá, papapá, microfone na bateria, afino a bateria, faço tudo. Trabalho com a banda, na estética e tudo mais. E aí, quando chego depois, eu vou, sei lá, fazer um beat. Aí eu abro lá no computador e fico sequenciando a MIDI. E eu não sou menos produtor ou menos beatmaker, porque eu estou fazendo uma coisa ou outra. Muitas vezes você consegue fazer as duas coisas. E isso é legal. Eu sou uma pessoa muito fortunada por ter acesso à informação e consigo fazer várias coisas. E muitas vezes as pessoas conseguem fazer mais coisas ainda. Tem pessoas que tocam bateria incrivelmente. Eu não toco bateria direito. Tem pessoas que tocam instrumentos com virtuosismo, mixam, enfim, fazem uma série de coisas, produzem, sequenciam MIDI, fazem arranjo, um monte de coisa. Olha só o Greg Wells. O Greg Wells é um baita produtor e ele faz tudo isso. Eu sou um cara que toca um pouco de violão, toca um pouco de guitarra, um pouco de baixo, né? E aí eu consigo quebrar o galho, um pouquinho de teclado ali. Você já viram os vídeos de eu tocando teclado, né? Bem manco ali. E daí, não tem problema. Eu vou adicionando as coisas aos poucos. E às vezes isso é importante. Às vezes não. Bom, às vezes o mais importante é não encostar em instrumento nenhum e sim orientar um artista. Bom, vamos gravar. Tenta assim, pega assim, vai lá, desenvolve uma pegada, faz uma coisa mais ou menos nessa linha. Ah, a história que você está contando a música é essa e assim por diante. Então o mais importante, gente, independente se é produzir beats, se é produzir abóbora, se é produzir qualquer coisa, é produzir com emoção, porque a gente está falando de música, né? Se a sua música tem um conceito X, se ela tem uma estética X, isso vai variar muito. Sempre vai variar e isso é muito rico, na verdade. Então não tem problema a pessoa usar um processo ou outro para produzir música. Então é legal a gente acabar com essa polarização aí e sim entender que existe uma diferença, né? Entre produtor, entre beatmaker, entre engenheiro de gravação, entre engenheiro eletricista e assim por diante. Todo mundo aí é diferente e ocupa um papel diferente, mas às vezes a pessoa consegue fazer diversas funções. Por que não? E todo mundo é fundamental para que a nossa indústria, para que o nosso mercado, para que todo mundo consiga trabalhar e consiga ter um resultado bacana. Já pensou se o Cardo, né? Aquele beatmaker que fez God's Plan, por exemplo, ele fosse engenheiro, não fosse beatmaker. Ele não ia ter feito God's Plan, ele não ia ter feito Goosebumps, ele não ia ter feito vários clássicos hoje, né? Que são clássicos hoje do trap e a gente não ia conhecer esses trabalhos muito legais, né? Que ele fez. E sim, a gente ia ter ali, sei lá, um cara gravando banda, na mesma pegada que, sei lá, o Dr. Dre gravava as bandas, né? Que o Dr. Dre é mais na onda do produtor. Ele também é beatmaker, mas ele é um beatmaker produtor. Então cada um tem um workflow diferente, isso traz resultados diferentes e isso é lindo, maravilhoso. Uma coisa fundamental também, gente, é a gente olhar para o tempo. Quando a gente para e olha para a década de 60, 70, 80, 90, a gente vê que o rock era forte, que a gente tinha o funk na década de 70, o dance também. Enfim, você tinha diversos gêneros que entraram para o mainstream e ficaram um certo tempo e influenciaram outros gêneros que surgiram depois dele. E o processo de produção sempre variou. Quando o hip hop surgiu, ele surgiu baseado em samples. Então muita gente sim gravava ali do vinil e se ampliava uma amostra, por exemplo, de um dance ou de um funk americano e daí a partir daquilo fazia o flow em cima. Isso não é menos válido, isso não é menos música. Esse conceito de que é mais ou menos música, ele não importa. O que importa é você entender a estética, o momento onde você está vivendo e a música que você vai fazer para se comunicar com outras pessoas, para atingir outras pessoas. Se você trabalhar num nicho muito específico, tudo bem, trabalhe nesse nicho. Hoje a gente tem uma certa difusão de nichos na música que é incrível. A gente consegue ter mercados pequenos e sustentáveis dentro de alguns gêneros musicais. Já a gente tem uma variável muito maior no mainstream, onde entra uma hora uma coisa mais, sei lá, mais dance, mais anos 80, um negócio mais trap, aí um negócio... As coisas ficam variando bastante, muito mais do que variavam anteriormente. Antes a gente tinha o rock e o pop... O rock e o pop... E era isso. É claro que às vezes aparecia alguém diferentão e, nossa, que legal esse trabalho. Mas de maneira geral, a gente tem uma oportunidade muito maior de conhecer artistas e o trabalho desses artistas e produtores, o trabalho desses produtores hoje, com o streaming, com a acessibilidade que a gente tem, com a segmentação que a gente tem também dentro dessas plataformas de streaming, como o Spotify, por exemplo. Você pode criar a sua própria playlist e o próprio Spotify vai entender o seu gosto com o tempo e daí ele vai começar a te oferecer, te ofertar coisas que podem ser do seu gosto. E você vai acabar ouvindo mais bandas e artistas e produtores daquele gênero musical que você gosta. Então vamos parar de ficar reclamando, falar mal do processo dos outros, falar que o passado era melhor, inventar desculpa. Vamos fazer música, beleza? Bom, galera, então comentem aqui embaixo se vocês concordam com a gente, se vocês pensam outra coisa. A gente gosta de ouvir diferentes opiniões de todo mundo, tá? A pluralidade aqui do canal é uma das principais marcas do nosso canal e a gente sempre vai estar aberto a críticas, a inputs, a discussões e é justamente a ideia desse vídeo, é trazer discussões sadias, com respeito e tudo mais, beleza? É isso então, galera, a gente se vê num próximo vídeo. Um abração e até mais!